Turista é morto em tentativa de assalto em Rio das Ostras. O ladrão atirou quando a vítima ia tirar o cinto de segurança. Petrópolis fica em 11º lugar em crimes de violência doméstica. Desde o início do ano já foram 154 novos casos. Casal de namoradas é morto a facadas por vizinho dentro de casa em Angra dos Reis, no sul fluminense. O suspeito foi preso quando tentava fugir. 18 de março, segunda-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite, segundona. Muito bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso SBT Cidade. Vamos juntos até encontrarmos com o SBT Brasil. Você sabe como funciona, levando até você as informações mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa com essa notícia. O policial militar é morto em uma tentativa de assalto no Caxambi, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, ele estaria fazendo segurança para um bispo da Igreja Universal. A Patrícia Radler te conta pra gente. Veja só. Essas imagens foram feitas logo após o crime, que aconteceu na tarde de domingo na rua Caxambi, quase esquina com a rua Degas. Elas mostram a correria no local, após o policial ser ferido. É possível também ver um homem armado. A vítima que aparece no chão é o sargento Carlos José da Silva, de 49 anos, lotado no batalhão de choque. Em nota, a PM disse que o policial estava de folga e foi assaltado em um posto de combustíveis quando abastecia o carro. Mas a versão dada por testemunhas é diferente. Ele teria abastecido neste posto e rodado cerca de um quilômetro até a rua Caxambi. Segundo informações colhidas aqui no local, o policial fazia a segurança de um bispo da Igreja Universal. Ele estava dentro do carro com pelo menos mais uma pessoa que estava estacionado exatamente aqui em frente ao condomínio. Foi quando os criminosos chegaram e fizeram a abordagem. O policial reagiu e foi baleado com pelo menos três tiros. Moradores e funcionários tentaram prestar o socorro. Aqui na rua ficaram as roupas utilizadas por eles para estancar o sangue, mas o PM não resistiu aos ferimentos. Os tiros atingiram a vidraça do condomínio. Na hora do tiroteio, um morador tentava acessar o prédio. Por sorte, ele não foi atingido. Outros moradores também estão com medo. A rua onde ocorreu o crime é tranquila, com pouco casos de violência. Sai governo, entra governo, planos mirabolantes e nada acontece. O crime foi cometido por dois homens armados com fuzis. Um deles, segundo a polícia, deu entrada baleado no hospital de Saracuruna e também morreu. É assim que funciona a segurança do Rio de Janeiro. O policial não ganha o suficiente para sustentar a família dele. Ele tem que fazer bicos. E aí olha no que deu isso aí. E claro que chama a atenção aí o padrão de vida do bispo. Um carro aí dos seus 300 mil reais, não é isso? Não é qualquer um que dá para ter. Um trabalhador como um, um trabalhador como nós, não consegue comprar. Intervalo, não é isso? Daqui a pouco outras notícias. Continue aqui no seu SBT Cidade. Voltamos no intervalo, infelizmente, para falar da violência no interior do Estado. Um casal de namoradas foi morto a facadas por um vizinho dentro de casa, em Angra dos Reis, no sul fluminense. O autor do crime, gente, ele foi preso quando tentava fugir da cidade. A reportagem vai trazer os detalhes agora. Pode rodar. A casa das vítimas e do assassino é separada apenas por essa mureta. Assim, Itamar Bernardo da Silva, de 45 anos, não encontrou dificuldades para invadir o lar e matar a facadas, as namoradas Yasmin Nascimento de Souza da Silva, de 20 anos, e Juliana Dantas Monteiro, de 24. Segundo o delegado Marcelo Russo, o crime aconteceu depois que o homem deu uma cantada em Yasmin e acabou rejeitado. E nessa paquera rejeitada, talvez tenha ensejado nele uma revolta pelo fato da recusa. Ele fingiu que iria em casa descansar, mas pegou uma faca, retornou no local e, inesperadamente, sem dar chance de defesa para as vítimas, desferiu vários golpes de faca nas vítimas que foram fatais. Juliana é de Sergipe e Yasmin de Santa Catarina. As duas moravam há pouco tempo na casa, onde foram mortas. No local, a polícia encontrou a faca usada pelo assassino, que fugiu, mas acabou sendo preso por policiais militares na rodovia RJ 155. Sem camisa, com uma bermuda, e nessa bermuda ainda havia manchas de sangue da vítima. Nós recolhemos o material, vamos pedir exame de confrontação com o DNA da vítima, para a confirmação do sangue que está na bermuda, sendo um dos sangues da vítima. Na delegacia, ainda foi descoberto que ele é foragido da justiça, procurado também por uma tentativa de homicídio cometida em Minas Gerais. Para o delegado Marcelo Russo, o homicídio não teve como motivação o preconceito pelo fato das vítimas serem homossexuais. Já uma vizinha conta que isso parecia deixar o suspeito irritado. Ele ficava falando, ah lá, já vai ela, já vai ela, e ficava assim, bem sério. A gente aguarda explicações, ainda bem que o criminoso foi detido, a gente tem que saber a motivação desse crime, aliás, crime nenhum deveria ter motivação. O cara cometeu, o cara tirou a vida de alguém, salvo legítima defesa, salvo legítima defesa que você não vai deixar uma pessoa te matar sem fazer nada. Agora tirou a vida de alguém, é um criminoso, tem que ser punido. Aí no nosso país, é claro, vai vir toda a defesa, aquele direito de defesa, nem sempre a pessoa recebe a punição que merece. Vai ser enterrado amanhã o corpo do turista que morreu em uma tentativa de assalto neste final de semana na cidade de Rio das Ostras. Ele estava ao volante e quando foi soltar o cinto de segurança, o ladrão atirou contra a cabeça da vítima. A gente vai ver agora na reportagem, acompanhe. O crime aconteceu na noite de sábado, na orla da Praia do Centro, uma das mais movimentadas de Rio das Ostras. O criminoso abordou a vítima bem aqui nessa esquina. A vítima estava ao volante. Segundo uma testemunha, o motorista ia soltar o cinto de segurança quando o ladrão pensou que ele fosse reagir e atirou contra a cabeça da vítima. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Marcel Oliveira Leme, de 55 anos. Ele teria vindo passar o fim de semana na cidade e mora na Ilha do Governador, na capital do Rio. Marcel, depois de atingido pelo disparo, chegou a ser socorrido. Ele foi levado para o pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo. Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime podem ajudar a desvendar a identidade do criminoso. Testemunhas estão sendo ouvidas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Na cidade, moradores reclamam da falta de segurança. Eu estou evitando de sair à noite porque é muito assalto, sequestro, até estrupo. Nessa época que tem turista na cidade, era para ter mais policiais, mais cuidado com a gente. O pessoal vem gastar aqui. Queira ou não, eles vêm gastar aqui. E a gente mora aqui também e a gente fica sendo prejudicado. Olha só, o cidadão sai do Rio de Janeiro, tentando buscar refúgio no interior do Rio, com menos violência, em cidades que talvez poderiam ser mais seguras, e encontra o mesmo modo operante dos ladrões lá no interior do Rio de Janeiro. Quer dizer, o cara não esperou ele tirar o cinto para levar o carro e atirou contra o cidadão. Está desse nível, meu amigo, não tem para onde correr. Um homem foi preso após causar momentos de terror no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ele ameaçou funcionários da unidade com uma arma. Vamos à redação, porque a Taciana Ferrante tem os detalhes para a gente desse caso. Boa noite, Tassi. Ele discutiu com alguém, ninguém ficou ferido nessa situação, não é isso? Explica para a gente o que houve aí, Tassi. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Salutiel, segundo a polícia militar, o suspeito, de 27 anos, buscou atendimento no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, neste domingo, porque estava passando mal e, quando foi atendido, simplesmente apontou uma pistola para os enfermeiros. Apesar do susto e do pânico causado, ele fugiu logo em seguida, sem disparar a arma ou ferir as vítimas. O suspeito ainda esqueceu na unidade de saúde uma mochila com 103 cigarros de maconha, 30 trouxinhas da mesma droga e 81 cápsulas de cocaína. Momentos depois, o acusado foi localizado dentro de um veículo em Santa Cecília. Com ele, a PM encontrou uma pistola turca calibre 9mm, um carregador do mesmo calibre e 20 munições. O homem foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda, onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nós tentamos contato hoje com o hospital, mas não conseguimos falar com o setor responsável. Salud. Quer dizer que o cidadão, né, Tassi, ele foi preso aí com uma arma, cheio de drogas, um criminoso, né, vai responder agora pelo que fez e mais por tráfico de drogas também. O cara estava cheio de drogas, pelo amor de Deus, né. Divide a tela, valeu, Tassi. Vamos aí, a Câmara de Vereadores de Rio das Ostras aprovou a criação de uma comissão especial para apurar se o prefeito Marcelino da farmácia cometeu ou não um crime de responsabilidade. Lucas, é com você agora a informação. É o seguinte, já se sabe por que o prefeito demorou dar uma resposta ao projeto de lei aí aprovado pelos vereadores. Boa noite. Oi, Saludiel. Boa noite pra você, boa noite a todos. A prefeitura diz que encontrou irregularidades no projeto de lei apresentado pela Câmara. E, por isso, o prefeito Marcelino Borba decidiu suspender por 90 dias a lei promulgada no mês passado. Esse projeto de lei foi apresentado pelo vereador Misaías Machado, com o intuito de oferecer aos moradores, com renda mensal de até 3 salários mínimos, reformas e projeções de plantas com verba federal. Isso sem custo para o município. De acordo com a comissão, Saludiel, um relatório deve ser apresentado no plenário daqui a 30 dias. Volto com você. Tem que apurar, tem que ver isso aí. Não pode continuar desse jeito, né? Não pode virar bagunça. Até porque estamos falando de dinheiro público, dinheiro que você, cidadão, paga todos os meses aí, impostos absurdos. E olha só, dados alarmantes mostram que a cidade de Petrópolis está em 11º lugar no ranking estadual de violência doméstica. Desde janeiro, segundo o Tribunal de Justiça do Rio, foram 154 novos casos. Veja aí. Em dezembro do ano passado, uma mulher de 54 anos foi morta a tiros quando chegava ao trabalho nesta fábrica do bairro Nogueira, em Petrópolis. Os disparos foram efetuados pelo ex-marido dela, que não aceitava o fim da relação. Ele se matou logo depois. A tragédia marcou a cidade e mostra até onde a agressão contra a mulher pode chegar. O ciclo da violência, o homem, ele agride, depois pede perdão, aí agride novamente com mais força e pede perdão novamente, até levar essa mulher à morte. Apesar disso, os números não param de crescer. Em janeiro deste ano, foram registrados 154 novos casos de violência doméstica em Petrópolis. O número coloca a cidade na 11ª posição no estado. Na região serrana, Teresópolis ocupa a 7ª posição, com 213 registros deste tipo de crime. Nova Friburgo está em 14º lugar, com 117 casos. A delegada de Itaipava explica que as mulheres estão se sentindo mais confiantes em denunciar as agressões. A delegacia tem recebido muita denúncia por parte de terceiros que presenciam a violência. E também as vítimas têm procurado cada vez mais a delegacia, confiando em sede policial, no trabalho da Polícia Civil. No Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Petrópolis, elas recebem apoio psicológico, social e jurídico. Mesmo assim, muitas desistem da denúncia. Em 2018, 667 voltaram atrás e recusaram a ajuda. Muitas dizem que, ah, eu vou, mas não comparecem na data marcada. Não, nós não queremos. Ah, eu já voltei, já está tudo bem. Então é um número muito alto, 667. Para a delegada, é preciso mudar este cenário, conscientizando desde cedo. Nós vamos iniciar um trabalho de palestra nas escolas, porque a violência doméstica, ela se inicia às vezes muito cedo. E essa conscientização dos adolescentes já é muito importante para se prevenir o crime de violência doméstica no futuro. Parece que essa coisa da violência doméstica, tem também feminicídio e por aí vai, parece que isso contamina. A gente noticia e vai acontecendo. Acontece numa região, aquele número de crimes daquele tipo vai aumentando naquela região. Isso é falta, gente, de lei que puna quem pratica esse tipo de crime, que realmente puna. Medida protetiva, eu já falei aqui, não adianta de nada. Porque a 500 metros você mata uma pessoa com uma arma, não é? Então não adianta. Tem que ter medida para botar esses caras, esses agressores, essas pessoas que fazem esse tipo de crime, que cometem esse tipo de crime dentro de casa, na cadeia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cigarros avaliada em 1 milhão e 700 mil reais. O caso foi registrado na BR-116, a Rio Teresópolis, no último sábado. Um caminhão transportava cerca de 284 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista do veículo, um homem de 35 anos, foi preso pelo crime de contrabando. Ele confessou aos agentes que receberia 6 mil reais pelo transporte da carga de São Paulo até o Rio de Janeiro. A carga seria entregue na BR-040, na altura de uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada. A chuva forte que caiu neste domingo no sul fluminense causou estragos em alguns municípios. Um dos mais atingidos foi Volta Redonda. Por lá, pelo menos 20 famílias ficaram desalojadas e diversas ruas ficaram alagadas. Veja na reportagem de Carlos Miranda. O temporal forte causou alagamentos em diversos pontos de Volta Redonda. Foi tanta água que aqui os carros mais parecem lancha. O temporal foi na noite deste domingo. De acordo com a Defesa Civil, em 8 horas choveu 41 milímetros. Os alagamentos aconteceram em bairros como Vila Santa Cecília, Santo Agostinho e São Luís. No bairro Água Limpa, um carro caiu dentro de uma cratera que se abriu na rua. Em Volta Redonda, 20 famílias ficaram desabrigadas. Nos bairros Caeira e Santo Inês, as residências foram alagadas depois que uma canaleta transbordou. Os moradores foram abrigados em uma igreja. Faltou energia elétrica e alguns bairros tiveram o abastecimento de água comprometido. A chuva também causou transtornos no fornecimento de energia nos municípios de Resende, Itatiaia e Porto Real. Em Barra Mansa, ruas ficaram alagadas e carros embaixo d'água. Gente, as águas de março, né? A gente tem até a música famosa, as águas de março que vêm fechando o verão. E tá aí, a gente tem que ficar de olho. E a Defesa Civil tem que ficar em alerta para poder alertar a população, porque muita chuva está por vir. Intervalo. Daqui a pouco, outras notícias. Continue ligado aqui no CSPT Cidade. De volta do break, esse fim de semana foi marcado por homenagens aos 176 anos de Petrópolis. E a nossa equipe, claro, acompanhou no sábado as comemorações. Veja como foi. O sábado em Petrópolis foi marcado por muitas homenagens. Pela manhã, centenas de fiéis se reuniram na Catedral de São Pedro de Alcântara para uma missa em ação de graças pelos 176 anos da cidade. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão. Continuar a abençoar a nossa vida, a vida de todos, a vida da cidade do Petrópolis e o Brasil inteiro. Logo depois, autoridades se reuniram no monumento ao engenheiro alemão Júlio Frederico Keller, responsável pelo planejamento da cidade. Ele, mesmo não nascido aqui, era um petropolitano de coração, né? Porque ele desenvolveu tanto e fez tantas coisas positivas para a nossa cidade. Que Petrópolis continue pujante, trazendo turistas, e continue com esse clima, com esse ar que todos nós amamos muito. E a festa não parou por aí. Os 176 anos de Petrópolis também foram comemorados aqui, na Praça Dom Pedro. A praça que recebe o nome do imperador que realizou o sonho do pai de criar uma cidade na Serra Fluminense. A prefeitura produziu um bolo de 100 quilos para distribuir para a população e comemorar a data. O primeiro pedaço do bolo foi para homenagear o povo que ajudou a construir Petrópolis. O prefeito entregou a fatia para uma descendente alemã de 90 anos. Eu fiquei emocionado. E aí eu considerei que todos ganhariam a primeira fatia. Homenagem a todo o povo de Petrópolis. Mais uma vez, parabéns aos Petropolitanos. Parabéns a essa cidade linda, maravilhosa. Cidade imperial, clima maravilhoso. Tudo muito bonito. A cidade é uma das cidades com o maior índice de desenvolvimento humano do estado do país. Parabéns aí. Uma exposição sobre a folia de reis tem encantado os Petropolitanos. A mostra já tinha passado em outros espaços culturais da cidade e agora está no distrito da posse. Então vamos à redação novamente falar com a Tassiana Ferrante. Tassi, são quantas obras expostas aí nessa exposição? Salú, são dez quadros de dez artistas diferentes. Isso mesmo. A mostra é uma junção de trabalhos voltados para a temática folia de reis que dá nome à exposição. Uma das características que chama bastante a atenção é que as telas são muito coloridas e todas foram elaboradas com técnicas diferentes. Vale ressaltar que a exposição passou por outros espaços culturais aqui da cidade e foi sucesso. Agora ela está no Centro de Artes e Esportes Unificados do Distrito da Posse. Então, quem quiser conhecer de pertinho esses trabalhos, pode visitar a mostra até o dia 25 de abril, de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã e cinco da tarde. A entrada é gratuita. É uma exposição, né, Tassi, que vem resgatar essa cultura da folia de reis, que é muito grande, muito forte no interior do Rio. Obrigado, Tassi, pelas informações. É uma exposição, está no Distrito da Posse, que você, morador da região, vale a pena conferir. Agora eu faço o que eu vou embora, não é isso? Opa, vem chegando aí o SBT Brasil. Fiquem com Deus. Atenção, Bira. Bira tirou a folga semana passada, hein? É, folgão aí, foi pra Minas, libera aqui os contatos das redes sociais, na internet. A gente volta a se falar amanhã. Até lá.